É, não foi dessa vez que o Brasil ganhou da Suíça no jogo de Copa. Contra um sistema defensivo extremamente sólido, o nosso Brasil de Tite bem que tentou, o Neymar principalmente, mas acabou só saindo um golzinho e ficamos no empate por um a um. Com esse resultado, a situação ficou assim, Brasil em primeiro com 4 pontos, Suíça em segundo, também com 4 pontos, Sérvia com 3 é quem está em terceiro e Camarões, o nosso adversário de hoje, não tem nenhum. Uma vitória da classificação para a gente, e muito provavelmente em primeiro, já que é difícil de imaginar a Suíça ganhando por uma diferença grande de gols da Sérvia, até porque é a Sérvia que é a favorita para ganhar da Suíça, na nossa opinião pelo menos, eles têm mais time. Se a gente empatar, a vaga também é nossa, mas aí não está nada garantida a liderança do grupo, só se Suíça e Sérvia também ficaram no empate. E se a gente perder, até que são razoáveis as chances de classificação, já que a gente só ficaria de fora se a Sérvia ganhasse por um placar mínimo e se Camarões ganhasse da gente por uma vantagem maior de gols. Mas a gente não devia nem considerar essa hipótese, porque é jogo para ganhar e para ganhar bem. E o que você acha que vai acontecer? Você tem alguma aposta? Se tiver, e a gente fala até para os jogos da Copa do Mundo da Vida Real, que não param de acontecer, lembre-se que o seu lugar é na 1xbet. Os nossos parceiraços já de longa data, que estão dando 100% de bônus, até 300 dólares no seu primeiro depósito. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link que está embaixo na descrição e no comentário fixado, fazer o seu cadastro, digitar o nosso código que é Táticas de Futebol e está pronto. Você recebe 100% de bônus, até 300 dólares e já começa a mandar ver no mundo das apostas. Nos outros grupos, em muitos, a situação não está tão definida não, viu? A Holanda já está classificada e agora, no último jogo, Equador e Senegal decidem para ver quem é que passa em segundo. Inglaterra também já classificada, só Gales, que ainda não. E aí agora os dois primeiros se enfrentam para ver se a seleção do Bale se garante ou se eles tomam um vareio e acabam dando chance para os Estados Unidos surpreender. No C, a Argentina já passou. Não deu margem para o azar aqui não. E o México já caminha a passos largos para, mais uma vez, jogar as oitavas. No grupo D, Dinamarca surpreendeu a França, venceu por 3x1 e está praticamente garantida com o primeiro do grupo. Só não termina assim se perder de muito para a Austrália e a França ganhar de muito da Tunísia. No grupo E, a Espanha venceu o confronto direto contra a Alemanha e aí está em ótimas condições para se confirmar em primeiro. Só precisa ganhar o último jogo contra o Japão. A Alemanha pega a fraquíssima Costa Rica e tem tudo para passar em segundo. No F, Croácia fez muito bem o seu papel na vitória contra o Canadá. E a Bélgica vacilou contra o Marrocos, empatou por 2x2 e agora precisa ganhar no confronto direto para passar em primeiro. Se perder da Croácia, tem chance da Bélgica até cair fora. No nosso, a situação que você já viu. E no grupo H, o maior equilíbrio de toda essa Copa. Com empate no jogo entre Ghana e Coreia do Sul e empate também no jogo entre Uruguai e Portugal e aí as decisões vão ficar todas, todas para a última rodada. Simplesmente qualquer seleção pode passar em primeiro. Qualquer seleção também pode passar em segundo. Qualquer uma pode ficar em terceiro. E adivinha só, qualquer uma pode ficar na lanterninha. Mas o que importa é o nosso caso aqui, né? Contra Camarões. Que sendo bem sincero, tinha tudo para ser um país comum da África. Não é o maior, não é o mais populoso, não é o mais rico. E mesmo assim, mesmo sendo um país que tinha tudo para ser só mais um entre tantos outros, eles se destacam e já marcaram história nas Copas do Mundo. Em primeiro lugar, Camarões é a seleção africana que mais jogou mundiais. Já contando essa edição de 2022, são 8 participações no total. Camarões também é a seleção africana que mais chegou longe numa Copa, indo até as quartas de finais em 1990. Hoje, ela já está empatada com outras, é claro. Senegal chegou longe em 2002, Gana também chegou longe em 2010. Mas Camarões foi a primeira. E não foi de qualquer jeito, não. Na fase de grupos, eles ganharam da Argentina de Maradona, que era então campeã, e passou em primeiro, surpreendendo todo mundo. Nas oitavas, deixou pelo caminho a Colômbia, e ninguém menos do que Valderrama e Guita. E nas quartas, acabou caindo só para a Inglaterra, vendendo caro um 3x2 bem disputado. E além de chegar longe, além de ser a primeira, aquela seleção de Camarões também marcou muito pelo carisma. Comandado pelo veterano Roger Milá, aquele time não foi campeão, mas com certeza ganhou o coração de milhões de pessoas em todo o planeta. A dancinha de Milá contra os colombianos, está eternizada como uma das imagens mais memoráveis da história das Copas. E quatro anos depois, ele ainda ia entrar para a história de outra forma, se tornando o jogador mais velho, tanto a atuar, quanto também a marcar um gol em Copas. Em 94, com incríveis 42 anos e 39 dias, foi dele o único gol da sua seleção, numa derrota por 6x1 contra a Rússia. Pois é, meus amigos, Samuel Eto'o não é o único atacante camaronês a marcar gerações e mais gerações com o seu futebol, não. Hoje, Camarões podem não contar mais com o Eto'o nem com o Milá, mas ainda tem alguns atacantes interessantes e, como já estão eliminados da Copa de 2022, podem ser pariu duro para o Brasil do Tite, justamente por essa irresponsabilidade que eles vão poder ter no último jogo. Por essa irresponsabilidade, aliás, Camarões podem até parar de usar o esquema mais equilibrado que está usando nessa Copa até agora. E talvez começar a usar até um mais ofensivo, com dois caras de velocidade pelos lados e dois atacantes de área e não só um. Em vez de ter que escolher entre Chupo Moting e Abubacar, o técnico Song pode acabar usando os dois e aí botar uma pulguinha atrás da orelha do Tite na hora que ele der uma olhada na escalação. De qualquer forma, sim. Pelo menos na teoria, esse é o jogo mais tranquilo para o Brasil. Nem a campanha da Copa das Nações Africanas, quando o Camarões chegou até as semifinais, só perdendo para o Egito do Salah, e nem a campanha consistente nas eliminatórias, eliminando a Argélia do Marrês no playoff decisivo, nem isso deve tirar o sono da nossa seleção. Até o retrospecto está a nosso favor, já que na última vez que o Brasil e o Camarões se enfrentaram numa Copa, na edição de 2014, também fechando a fase de grupos, nós vencemos e muito bem por 4x1. Será que esse resultado vai se repetir? Será que Camarões vai enfiar um monte de atacante para tentar complicar nossa vida? Será que o Brasil está preparado para fazer valer todo o seu favoritismo e passar com sobras para as oitavas? Responde para a gente aí, Gustavo. Bom, André, acho que quem vai responder é o campo, né? E a gente não tem obrigação nenhuma de saber como é que Camarões vai jogar, mas o Tite mandou uns observadores lá para os treinos dos caras e está bem convencido que eles vão jogar com 4 atacantes mesmo, viu? E Melmo ali na meia-direita, Toko Ekambi na esquerda, além de Chopo Motim e Abubakar mais na frente, Camarões já está desclassificado, só quem briga por vaga aqui somos nós, e os caras não vão querer nem saber. Vão vir para cima do Brasil. No nosso caso, vocês já sabem, Temos três esquemas principais, o primeiro com falso ponta, e foi com esse que a gente estreou contra a Sérvia, durante o jogo a gente acabou mudando para um com falso 9, no segundo jogo começamos usando o próprio esquema com falso 9, no intervalo depois que a Suíça saiu na frente, e a gente estava precisando ser ainda mais ofensivos, fomos para aquele esquema que a gente chama de falso kamikaze, e agora no terceiro, se Camarões vem para cima da gente, nós vamos para cima deles também, e é com a própria tática falso kamikaze que a gente vai. E não é por nenhum caprichozinho barato não, tá bom? É por uma questão tática mesmo. Se eles vêm com quatro atacantes, podem acabar tendo algum problema na recomposição defensiva, e definitivamente, a gente não pode ter na nossa. Então com esse esquema, a gente já resolve os dois problemas de uma só vez. Temos uma linha de quatro bem comportadinha lá atrás, para dar conta dos atacantes deles, além dessa linha de quatro, ainda tem a baita ajuda de sempre do Casemiro, e do meio para frente, a gente obviamente vai pedir para todo mundo ajudar, isso é óbvio, isso é básico, mas não vão precisar atacar olhando para trás não. Os nossos cinco homens mais defensivos, eu tenho certeza que dão conta dos quatro atacantes deles, a única coisa que eu quero ver, é se os seis mais defensivos deles vão dar conta dos cinco mais ofensivos nossos. Um desses cinco vai ser o Fred e não Paquetá. Paquetá saiu cansado do jogo contra a Suíça, como vocês devem se lembrar, precisou até ser substituído, e como o Fred fez uma grande estreia, e também foi bem na segunda rodada, é ele quem começa como titular aqui, mas não porque o Paquetá perdeu posição nem nada não, é só esse esquema mesmo, que exige que jogue um ou outro. Então dessa vez, quem começa no banco, e mais para descansar do que qualquer outra coisa, é o Paquetá. Durante o jogo, é certeza que ele vai entrar, e se a gente passar de fase, tem tudo para começar como titular nas oitavas também. E não sei se o Paquetá está muito feliz de estar no banco aqui hoje, mas quem eu tenho certeza que está é o Pedro, viu? Não tinha acontecido ainda, e como é ser um jogo que nós vamos ter muitos atacantes, apareceu um espacinho para ele, vamos ver se rola a oportunidade de ele entrar durante o jogo. Além do Paquetá e do Pedro, no banco nós vamos ter Ederson para o gol, Militão para o lado direito da zaga, com todos esses atacantes, acabam faltando espaço para o Alex Telles fazer a esquerda, também temos o próprio Fred para ser improvisado por ali na lateral esquerda, então se a gente quiser, já deu para ver que ele sabe fazer essa função, e Fabinho, se a gente precisar de alguém mais defensivo. Para o ataque, além do Pedro, Antony para qualquer uma das duas pontas, e Gabriel Jesus, que também joga em qualquer ponta, mas está aqui principalmente, se a gente quiser um 9 de velocidade, foi assim, que ele fez o gol do nosso empate, no nosso último jogo contra a Suíça. No estilo defensivo, o mesmo pressão pós-perda de sempre, na amplitude, a gente também repete o 40, e só na profundidade, que a gente sobe um pouquinho aqui, indo para o 70. No estilo ofensivo, o mesmo armação lenta, na criação de oportunidades, De novo, corridas ofensivas, assim como foi no segundo jogo, amplitude, a gente sobe para 70, e jogadores na área, a gente sobe um pouquinho também para 8. Nas instruções individuais, não tem segredo nenhum, é tudo aquilo que vocês já viram, nos dois primeiros episódios. E se quiserem ver tudo isso, também lá dentro do Mundo Tática de Futebol, é só clicar no link que está aí embaixo na descrição, e também no comentário fixado, e assinar. E não é só a Tática do Brasil não, é a Tática do Brasil, de Camarões, da Sérvia, da Suíça, os nossos adversários da fase de grupos, e de todas as seleções que estão jogando, essa Copa do Mundo de 2022 na vida real. A gente se debruçou sobre as 32, fez a Tática da Vida Real de todas elas, e está à sua disposição aí. A gente foi construindo o Mundo Táticas, ao longo das últimas semanas, a gente está construindo a nossa área de membros ainda, na verdade, e o primeiro conteúdo dela, está sendo entregue para vocês por e-mail, já está prontinho, são as 32 Táticas da Vida Real da Copa de 2022, é só clicar no link que está aí embaixo, assinar, e você já vai receber direitinho da gente por e-mail. Aqui, Neymar ainda não fez gol, tomara que seja hoje, para chegar no mata-mata mais leve, mas tirem os canhões de crítica de cima dele, porque dos três gols que a gente fez nessa Copa até agora, foi ele que deu passe para os três. E com tudo isso, vamos agora para esses 90 minutos, que precisam ser os nossos 90 minutos mais contundentes, em toda essa Copa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que você pode ver, o defensor é muito forte. Ele não vai mais, é uma coisa simples para ele. O que você pode ver, o que você pode ver, o que você pode ver. O que você pode ver, o que você pode ver. . 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 É, meus amigos, jogo maluco O Song, técnico deles, mandou o time pra frente O Tite também mandou o Brasil pra frente E o resultado é esse aí Esse terceiro gol dos caras não era nem pra sair, né? O Abubacar era pra ter sido expulso Naquela entrada criminosa que ele deu no Alexandro Mas paciência Pro segundo tempo, uma mudança só Que é o Anthony no lugar do Rafinha Rafinha realmente ainda não mostrou a que veio nessa Copa Vamos torcer pra gente conseguir passar de fase E pelo menos no mata-mata ele deslanchar De resto, a mudança é mais na postura Vamos continuar atacando? É claro que vamos Mas aí vamos com mais calma, com mais paciência Sem dar tanto espaço pra eles Porque os caras são francatiradores aqui hoje Então brigando por mais nada E nós somos um time que quer ficar com o título Away they go again Second half is up the way Might be on to something with that ball Passa é bom Criam? Tem que ficar com o título E ficou com o título Ficou com o título . 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 É, meus amigos, uma única bola pro homem e tá lá dentro. Coisa de louco que fez o Pedro em tão pouco tempo. E a única coisa que eu sei é que, nessa Copa do Mundo, jogar contra a Franca Tirador eu não quero nunca mais. Que venham os favoritos, que venham as grandes seleções, porque de fácil esse jogo aqui contra Camarões não teve nada. Próximo episódio é no dia do jogo que o primeiro colocado do Grupo G, que fomos nós, vão jogar nessa Copa de 2022. Próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro. Na vida real, o jogo vai ser às 4 da tarde, aqui como sempre, às 10 e 45 da manhã. E a gente ainda não sabe contra quem é que isso vai acontecer pra valer, né? Mas aqui vai ser contra o Uruguai. Estejam preparados por aí. E até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto